Olá. Em decorrência das recentes manifestações populares, a reforma política voltou à pauta do Congresso Nacional. Nós estamos aproveitando essa nova conjuntura para aprofundar o debate sobre o tema, procurando saber o que pensam os senadores sobre esse assunto tão importante para a sociedade brasileira. Hoje eu vou entrevistar o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá. Senador, no início falou-se em constituinte exclusiva, depois falou-se em plebiscito, agora alguns defendem até uma reforma política e um posterior referendo para a validação pelo povo, a convalidação das mudanças pelo povo. Qual é a sua posição sobre esse debate? Bom, primeiramente eu sou simpático à ideia do plebiscito. Lamentavelmente o Congresso Nacional, mais especialmente a Câmara dos Deputados, sepultou essa ideia e eu considero um equívoco. Eu acho que nós perdemos uma boa oportunidade de exercitar esse instrumento que a Constituição brasileira possibilitou e que foi conquistado pela cidadania brasileira em 1988. Não aceito a ideia de referendo, porque veja qual é a diferença de um para o outro. O plebiscito seria a possibilidade do povo brasileiro fazer a reforma política, ou seja, o povo brasileiro estabeleceria questões, o povo brasileiro iria às urnas e a partir de questões formuladas pelo Congresso Nacional, o povo brasileiro resolveria essas questões e o Congresso Nacional as regulamentaria. O referendo, o Congresso Nacional e um Congresso que está sendo, inclusive, questionado pelas mobilizações de rua, prepararia um pacote e entregaria ao povo. Eu não acho que os políticos hoje que estão sendo questionados, o Congresso que está em cheque, que é objeto das mobilizações de rua, teria condições de preparar uma reforma política e submetê-la à sociedade. Eu acho que seria o inverso. Nós, eu diria não somente o Legislativo, como o Executivo, perdeu uma grande oportunidade. Um, o Executivo, porque encaminhou para o Legislativo uma proposta de plebiscito sem tocar nas questões sensíveis, nas questões tênues da estrutura política brasileira que deveriam ser modificadas. Quais foram as questões que o Executivo mandou para o Congresso para serem apreciadas na reforma política? Um financiamento de campanha. Essa, sim, uma questão que deveria ser apreciada pelo Congresso e deveria ser remetida para o povo. Dois, o fim do suplente. Ora, seria um absurdo se o Congresso mandasse isso para o povo, o fim do suplente para senador. Seria um absurdo se o Congresso mandasse isso para o povo sem antes ter resolvido. Tanto é que o Congresso resolveu. Tanto é que o Senado, depois de ter feito uma sessão dantesca e não ter resolvido essa questão, depois corrigiu e resolveu a questão do suplente senador. Parcialmente, mas resolveu, pelo menos a questão do suplente senador. Três, o fim do voto secreto no Parlamento. Seria um absurdo também se o Congresso encaminhasse isso para o povo sem resolver. Mas o Executivo não tocou numa questão fundamental, que é ampliar os mecanismos de democracia direta pelo povo. Por exemplo, por que nós não introduzimos na nossa democracia brasileira a revogação popular de mandato? A possibilidade de, a cada dois anos, o povo, uma parcela do povo que elegeu o cidadão, pedir a revogação do mandato daquele cidadão, do vereador ao senador, do prefeito ao presidente da República. Aquele eleito envolto em escândalo, aquele eleito que descumpriu o programa com o qual se comprometeu com o eleitorado, possa ter o mandato revogado pelo povo. O chamado recall. O chamado recall já é existente no ordenamento jurídico de alguns países, já é existente em três dos Estados Unidos da América, já é existente na América Latina, na República Bolivariana da Venezuela, já é existente na Suíça. Ou seja, uma experiência já é existente em alguns países do mundo, que avança na nossa democracia participativa. Lembremos, nosso constituinte, quando fundou a nossa democracia em 1988, fundou a democracia de modelo semidireta. Esta, inclusive, é uma distinção da nossa democracia atual, da nossa Constituição atual, em relação às sete Constituições que antecederam. Enquanto as Constituições que antecederam diziam, no seu parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emanava do povo, esta diz o seguinte, todo poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Quando o constituinte diz ou diretamente nos termos dessa Constituição, ineditamente, no ordenamento constitucional brasileiro, ele remete ao artigo 14, inciso 1, 2 e 3. Ele diz com isso que no nosso ordenamento constitucional, o poder pode ser exercido pelo parlamento, no Congresso Nacional, pelos representantes do povo, ou pode ser exercido também pelo povo diretamente, através do plebiscito do referendo e da iniciativa popular de lei. O que o senhor achou do posicionamento assumido pelo TSE, que considerou o prazo exíguo, quer dizer, considerou que precisariam pelo menos 70 dias para a organização e que talvez isso comprometesse o princípio da anualidade, ou seja, as modificações feitas não poderiam vigorar para as eleições de 2014. É claro que o TSE tem... O TSE é uma instância, digamos, técnica, não é a casa política. A decisão política cabe ao executivo e ao legislativo. A decisão sobre realizar o plebiscito era uma decisão política. E houve claramente uma decisão política do parlamento em não ter vontade de fazer o plebiscito. Lamentavelmente, nós ainda temos a triste herança portuguesa de ter um medo danado do povo. De toda vez, assim, parte da nossa elite política ou toda nossa elite política corre do povo assim como o diabo corre da cruz. É um medo danado, primeiro quando o povo vem para a rua. Quando o povo vem para a rua, aí bota para trabalhar, para organizar, para se mobilizar. Depois, quando se fala em instrumentos de participação popular, de mobilização do povo. Eu lembro, nós debatemos agora, esses dias, uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, de autoria do senador Rodrigo Hollenberg, de também de autoria do senador Crivella, que foi relatada pelo senador Lindenberg, que ampliava a iniciativa popular. Aí ficaram, aí com medo, ou com receio, ou com oposição à proposta, que reduzia as exigências para a iniciativa popular, tentavam encontrar o sexo dos anjos. Tentavam dizer que o problema era colocar a urgência para a iniciativa popular de 0,5% ou de 1%. O problema era o 0,5% ou 1%, que isso representava mais ou menos que a vontade dos milhões que elegeram o presidente, ou os milhões que elegeram o senador e tal. O problema não é este. O problema é o seguinte, é que com a iniciativa popular de lei, o problema não é o 0,5% que está na iniciativa popular de lei. O problema não é o 1% que está na iniciativa popular de lei. O problema não é esse. É tal qual é o que mobilizou a juventude nas ruas agora. Não é pelos 20 centavos. A mesma coisa da iniciativa popular de lei. Não é pelo 0,5%, não é pelo 1%. É pela possibilidade que tem, a partir do 0,5%, a partir do 1% de milhões ou milhares de pessoas se organizarem para coletarem a assinatura. O que a elite política brasileira continua com medo danado é de povo organizado. É de povo organizado, de povo mobilizado. O que a elite política brasileira continua com medo danado é de povo organizado frequentando urna. Fazendo o exercício de ir para a urna e pegando o gosto para exercitar plebiscito. E aí vivem com desculpas. Ah, fazer nova eleição fica caro. Fazer nova eleição, ir para a urna para fazer plebiscito fica caro. Quanto vai custar isso? Não importa aí o quanto vai custar. Não é esse custo que deve ser medido. Eu fico preocupado é quanto custa que sai do orçamento brasileiro para ir para banqueiro. Eu fico preocupado quanto custa para ir para a corrupção. Eu não fico preocupado quanto custa para o povo ir para a urna. Não é isso que me preocupa. Eu não fico preocupado com o exercício da democracia. Quanto mais o povo se organiza e o povo exercita a democracia, não é isso que me preocupa. E quais seriam as medidas que comporiam a reforma política defendida pelo seu partido, o PSOL? Qual seria a reforma ideal, na opinião do PSOL? O primeiro, fim do financiamento privado de campanha. Veja o que eu disse. Fim do financiamento privado de campanha. Ou seja, eu concordo com a proposta apresentada por CNBB, ABI, pelo Fora da Sociedade Civil. Nós teríamos que constituir, porque quando eu falo financiamento privado, não é necessariamente financiamento público. Porque nós temos é que o que veio das ruas foi o seguinte, fim da corrupção. O fim da corrupção significa o seguinte, temos que atacar as causas da corrupção. Enquanto tiver um político que tem dono, ou seja, enquanto nós tivermos políticos que são financiados por empresários que na prática são donos dos políticos, nós teremos corrupção na política. Então, nós temos que acabar com o financiamento privado de campanha. Mas o senhor não admite nem, por exemplo, o eleitor que simpatiza com um determinado candidato possa tirar do seu salário uma percentual? O eleitor. Você falou tudo. A pessoa física, não a empresa. A pessoa física, não a pessoa jurídica. A proposta que defende é a constituição de um fundo democrático com doações de pessoas físicas que fariam doações até o limite de um salário mínimo naquele fundo democrático e só pessoas físicas fariam esse tipo de doação para o candidato de sua preferência com a proibição e criminalização de pessoas jurídicas que contribuíssem. Nós temos que tirar a contribuição de pessoas privadas. Nós temos que igualizar o processo eleitoral. Não é possível o processo eleitoral ter o milhão contra o tostão, ter o barão contra o gari. Não é possível. O processo eleitoral tem que ser igualizado. E para ser igualizado, nós temos que ter, em especial, um fundo democrático de campanha para todos. Nós temos que começar a igualizar o processo eleitoral com igualdade de armas na disputa eleitoral. E quanto ao voto proporcional ou ao voto distrital, o sistema misto, como é que o pessoal se posiciona? Eu acho que a ideia também apresentada pela sociedade civil do voto em lista, né? Da ideia do voto em lista. A ideia da sociedade civil é o voto em lista em dois turnos. Ou seja, nós teríamos um voto em lista definido pelo próprio eleitor. Nós teríamos uma lista preordenada definida pelo eleitor. Eu acho que era o sistema mais justo para a definição do voto proporcional. Além disso, eu acho que nós poderíamos ter aproveitado essa reforma política para a introdução da revogação popular de mandato. Nós temos que ampliar a democracia direta. Nós temos que ampliar o protagonismo popular. Não é reforma política só modificar alguns aspectos do sistema eleitoral. É reforma política se nós modificarmos a estrutura do sistema político do sistema eleitoral brasileiro. E quanto à possibilidade de candidaturas avulsas? O meu partido não tem posição formada em relação a isso. Eu particularmente defendo o direito de qualquer um que não tenha partido de ser candidato. Eu particularmente e pessoalmente defendo esse direito. Eu acho que num país onde partidos políticos estão em cheque, partidos políticos estão em crise, esse é um direito que eu particularmente defendo. repito, repito, defendo particularmente embora o conjunto do meu partido não tenha uma opinião formada. Pessoas, militantes do meu partido têm essa opinião favorável. Eu, companheiro Chico Alencar, tenho essa mesma opinião, mas não é uma opinião que é pacificada no âmbito do pessoal. E quanto ao voto distrital majoritário, ou seja, o voto em que o eleitor vota no candidato do seu bairro ou da sua região? Pois eu sou cético em relação ao voto distrital. O Brasil já teve uma experiência muito triste durante o período da República Velha, de formação de feudos eleitorais. Então, eu sou cético em relação ao voto distrital em nós perdermos muito esse sentimento do todo, esse sentimento de nação. Então, nós regionalizamos muito o sentimento de paróquia e perdermos muito o sentimento do todo. Por isso, eu tenho ceticismo em relação à ideia de voto distrital. E quanto à coincidência das eleições? Ah, eu sou totalmente favorável. Eu acho que nós, até por defender a possibilidade da revogação popular de mandato, eu acho que nós tínhamos que coincidir os mandatos. Eu acho que nós tínhamos que ter uma eleição apenas do vereador ao senador, do prefeito ao presidente da República. Quanto à proibição de reeleição dos mandatos para o executivo, especialmente o prefeito, o governador e o presidente, com ampliação de mandato? Até em decorrência, eu, por princípio, sou favorável ao fim da reeleição. E até por decorrência da coincidência das eleições, acho que nós temos que resolver essa questão com a definição de um mandato maior, obviamente, de cinco anos. Define um mandato de cinco anos e faz uma ampliação maior da proibição de reeleição. Eu acho que não só deveríamos ter uma proibição de reeleição para presidente, para governador e para prefeitos. Também o mandato de senador deveria ter uma vedação para a proibição, para a gente, com isso, termos uma proibição do carreirismo. Acho que nós poderíamos limitar a reeleição para vereador, deputado estadual e deputado federal para uma reeleição somente, não mais que isso, e proibir a reeleição para senador e para os demais cargos executivos. A executiva nacional do PSDB andou sugerindo, inclusive, a redução do mandato do senador para cinco anos. O senhor chegou a analisar essa proposta? Acho que era uma proposta razoável, acho que era uma proposta razoável, embora seja um pouco incoerente com a história. O PSDB teve uma ótima oportunidade de fazer reforma política, teve maioria parlamentar, exerceu o governo e a única reforma política que teve foi introduzir a reeleição. Os fatos não combinam com os argumentos. E quanto à ideia de evitar o marketing eleitoral no processo de propaganda gratuita, fazendo com que, proibindo imagens externas, como até já prevaleceu em determinado momento... Nós avançamos bem em relação a esse aspecto na legislação. Eu acho que isso aí, nós temos uma legislação razoavelmente consolidada em relação a isso. O que nós tínhamos é que avançar mais em instrumentos que impedissem as propagandas institucionais. Nós ainda temos muito abuso por parte de governos nas propagandas de governos que acabam confundindo o que é público do que é privado. Senador, fala-se muito em instrumentos para a democracia direta. O senhor mesmo falou, referiu-se ao recall, na possibilidade da revogação do mandato. Recentemente, o Senado aprovou a redução do número de assinaturas para apresentação de propostas vindas diretamente do povo para apreciação do parlamento. O que mais deveria ser feito no sentido de incrementar meios e modos do povo ter uma participação mais direta no processo político? Acho que um aspecto importante foi a proposta de emenda constitucional que aprovamos aqui no Senado, que eu espero que o quanto antes a Câmara também aprove, reduzindo as exigências para a iniciativa popular de lei. Eu fiquei ainda um pouco aquém do que deveria ter sido aprovado. Eu acho que aqui no Senado nós poderíamos ter aprovado uma proposta até mais avançada. Na minha formulação de redução das exigências de iniciativa popular, eu reduzia de 5 para 3 estados. Nós acabamos mantendo 5 estados e reduzindo a exigência de 1 para 0,5% para a iniciativa popular de lei. Do eleitorado. Do eleitorado nacional, que antes era de 1% também. E nós tentamos aprovar a urgência constitucional de projetos dessa iniciativa e acabamos não conseguindo aprovar a urgência constitucional. Tem outro projeto da assinatura do Senador Pedro Tax que tramita aqui. Eu espero que nós consigamos melhor sucesso a essa outra matéria do Senador do Pedro Tax que tramita aqui. Eu esperava que nós avançássemos mais com essa PEC de iniciativa popular que tramitava aqui. Acabamos avançando pouco. Nós atendemos em parte o clamor das ruas. Pressionado que fomos, colocamos a proposta de emenda constitucional para ser votada. Mas quando arrefeceu a pressão das ruas, lamentavelmente, o conservadorismo acabou preponderando mais uma vez e a proposta acabou não sendo aprovada tanto quanto deveria. Eu acho, eu reitero, uma proposta de emenda constitucional de iniciativa popular deveria ter exigências menores e deveria tramitar com prioridade. Por que? É pelo percentual? Não. É pelo protagonismo que ela carrega. É pela possibilidade que ela carrega de em torno dela estar a mobilização e a organização popular. Falando em clamor das ruas, não lhe preocupa, enquanto senador de um partido de esquerda como é o PSOL, o fato da grande massa jovem que tem se manifestado nas cidades brasileiras não terem qualquer vinculação partidária e até se posicionarem contra as lideranças políticas de um modo geral? A minha geração tinha uma outra identidade. A geração, e eu fui de uma geração que até cedeu a essa nas ruas. Eu fui de uma geração que pintou a cara, que teve um triunfo histórico, o impeachment de um presidente da república. A geração que me antecedeu teve uma outra característica. Foi uma geração que também teve um triunfo histórico, o fim da ditadura militar e lutou por eleições diretas para presidente da república. A geração que antecedeu essa teve uma outra cara completamente distinta e teve as aspirações por desejos. E teve, e não teve triunfo. Foi derrotado pela ditadura. Foi a geração de 1968. Como diz a poesia, tudo muda, o tempo todo no mundo. Então, é anacronismo eu querer exigir da geração que está hoje nas ruas, que é a geração dos meus filhos, que eles se comportem nas ruas como a minha geração se comportou. A minha geração tinha uma diretriz. Eu li recentemente um artigo, uma entrevista, melhor dizendo, na Folha de São Paulo, de um sociólogo, marxista, em que ele dizia o seguinte, que ele tinha esse mesmo receio de não ter direção e de isso resultar numa frustração. Eu sou mais otimista. Eu exulto a mobilização por ela ter existido. Eu vi análises, ao contrário, já dizendo o seguinte, que até setores conservadores se mobilizam. Mas eu não senti ambiente de conservadorismo nessas mobilizações. Eu não senti, eu não posso compreender como conservadorismo, jovens irem para as ruas exigir transporte público de qualidade, tarifa zero, isso não é uma bandeira conservadora. Isso é uma bandeira progressista. Isso é uma bandeira que eu amadureci, que eu, aos 18 anos, lutava. Passe livre não é uma bandeira de hoje, não. Passe livre é uma bandeira da minha geração. É uma bandeira que eu, aos 16 anos, empunhava nas ruas. E eu, desde meus 13 anos, sempre me localizei na margem esquerda da luta social. Eu vi, nas ruas, a luta e o desejo de cartazes, e a maioria dos cartazes diziam o seguinte, eu quero saúde e educação do padrão FIFA. E isso não é uma bandeira conservadora, não. A luta por saúde e educação, eu sempre a tinha, desde 1989, quando eu estava no movimento secundarista, eu sempre me localizei na margem esquerda. Então, esse discurso de localizar, assim, de dizer, ah, eles são aversos a partidos políticos, então, por isso, são conservadores, eu quero me identificar com as bandeiras que eles carregam, não com as cores que eles carregam. Eu me identifico, eu encontro o meu vermelho nas bandeiras que eles carregam de transporte, educação, saúde e mais participação política. Senador, nós estamos nos aproximando do momento das eleições gerais, inclusive para escolher o novo ou a nova presidente da República. Não seria interessante que a reforma política obrigasse a todos os partidos, no primeiro turno, lançassem seus candidatos à presidência da República, com o seu programa próprio, ou seja, que no primeiro turno fossem evitadas coligações partidárias? Eu acho que, independente do que a legislação estabelece, eu, assim, eu sou avesso à lei determinar, mas eu acho que as diferentes opções políticas e partidárias deveriam apresentar seus programas. Eu acho que, até em decorrência da circunstância política, isso nós vamos ter. Eu acho que nós vamos ter, até em decorrência da conjuntura política inaugurada pelas manifestações de rua desse último junho, naturalmente nós vamos ter um cenário político que era impensável antes dessas manifestações de rua. Eu acho que nós vamos, antes das manifestações de rua, nós deveríamos ter, talvez o quê? Três, quatro, cinco, seis candidaturas. Eu acho que nós vamos ter um cenário com mais de seis, sete candidaturas à presidência da República e eu acho que vamos ter uma eleição presidencial com um bom debate e isso vai ser importante para a democracia brasileira. Senador, muito obrigado. Eu que agradeço. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a presença do senador Randolfo Rodrigues e lembrar aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas que podem fazê-lo via alocenado no número 0800-612211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo Cidadania aqui na TV Senado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho